Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas, beleza? Quero te convidar para um grande assalto, vamos embarcar juntos numa série que pavimentou muitas outras produções aí, de voo em outros países, saindo um pouco de Hollywood, explorando vários lugares aí, Alemanha, Grécia, Polônia, Espanha, gerando interesse aí no público e fazendo muito sucesso. Referência em cultura pop, muito lembrada e talvez controversa com questões a esticá-la, porque seriam só duas partes, mas por conta do sucesso, enfim. Eu estou falando de La Casa de Papel, a primeira temporada, mas será que ela se transformou numa modinha? Será que ela foi perdendo a essência conforme vinham as temporadas novas? E, acreditem, foi a primeira série espanhola a retratar um grande assalto. Vamos falar sobre as curiosidades e bastidores dessa série, após a vinheta. Não sai daí. La Casa de Papel, parte 1, de 2017, criada por Alex Pina. Quem dirige é o Jesus Colmenar. Eles tinham acabado de encerrar a série dramática Vis-a-Vis e queriam sair da produtora que eles estavam para poder criar a deles, que é a Vancouver Media, por causa de intervenções externas. Então, em 2016, eles fundaram a própria produtora. Seriam 15 episódios, mas eles foram divididos. Quando Netflix adquiriu os direitos, ela foi, reeditou algumas partes, e aí eles se transformaram em 22 episódios ao todo. Criadores queriam fazer uma série de comédia, ou então, de um grande assalto. Porque Pina também queria explorar o lado dos sequestradores, dos ladrões, a dinâmica emocional deles, que compensa o crime estratégico perfeito. Inicialmente, seria chamado de Los Desaburriados, Os Despejados, o que faz todo sentido, porque os membros deixam tudo para trás e seguem o professor. Também, na Espanha, seria chamado de A Casa de Cartas, mas, por conta da tradução em inglês de House of Cards, outra série da Netflix, eles mudaram. Os principais aspectos do enredo foram escritos logo no início, só que as melhores partes eram desenvolvidas pelos escritores gradativamente, para não forçá-los muito. Dizem que o codinome dos personagens pode ter sido baseado nas cores do filme Cães de Aruguel, do Quentin Tarantino, mas o Ike Spina diz que foi escolhido aleatoriamente. O episódio piloto teve 50 versões de roteiro. Enquanto os produtores não estivessem satisfeitos, eles estavam escrevendo e gravando. O principal enredo se passa na Casa da Moeda da Espanha em Madrid, mas as cenas externas foram filmadas na sede do Conselho Superior de Investigações Científicas, por sua semelhança com a Casa da Moeda, e no telhado da Escola Técnica Superior de Engenheiros Aeronáuticos, parte da Universidade Politécnica de Madrid. A propriedade de caça onde os ladrões planejam seu golpe foi filmada na fazenda Finca El Gásco, em Torre Odones. As filmagens internas ocorreram nos antigos sets de Vis-à-Visa, em Comenar Viejo, e no jornal diário nacional espanhol ABC, em Torre John de Ardós. Todos os sets foram destruídos após a gravação, eles não iam imaginar que iam ter outras temporadas. Quando ela foi exibida na emissora Antena 3, ela fez um razoável sucesso, só que conforme os episódios iam avançando, a audiência ia caindo, então o Alex Pina já tinha certeza que ela seria cancelada. Quando a Netflix entrou no jogo, e reza a lenda que ele foi vendido para ela por 2 dólares, o que depois foi confirmado por um dos colaboradores do Pina, e o próprio elenco se surpreendeu com o sucesso todo. A série foi inteira filmada em ordem cronológica, para poder os atores não saberem o que ia acontecer. Eles já recebiam o script antes de começar a gravar, há pouco tempo. E você sabia que a narração da Tóquio não seria feita por ela? Eles pensavam no Professor, ou então até mesmo no Moscou. E a gente sabe que a narração é uma coisa muito marcante da série. Na trama, um grupo de nove ladrões prepara o grande roubo do século, na Casa da Moeda, com o objetivo de fabricar o próprio dinheiro, em quantidades incalculáveis nunca vistas antes. Só que isso não será nada fácil, quando entra na investigação a inspetora Raquel Murilo, para poder bater de frente com um grande gênio por trás do assalto. Antes de começar a falar da série, vou pedir para você se inscrever no canal, comenta aí se você gosta de La Casa de Papel, se você não gosta, se a trama se perdeu, o que você acha dos atores, da polícia agindo. Se inscreva no canal, curte o vídeo, que já me ajuda bastante, e me dedique aos outros filmes para estar falando aqui no canal. Séries, sugestões, críticas, feedbacks, deixa aí embaixo que eu leio tudo. Então, vamos embora para a série. Conhecemos ali uma jovem fugindo da polícia, após ter sido entregue pela mãe, quando ela cruza com um homem chamado Professor, que é interpretado pelo Álvaro Morter. E aí somos apresentados a esse grande plano de assalto. A famosa sala de aula, a maquete da Casa da Moeda, a casa onde eles vão viver cinco meses, e também é estabelecido que ninguém sabe o nome verdadeiro de ninguém, e também não pode haver laços de amizade, nem de amor, nem de por nenhuma. E aí somos apresentados a Tóquio, personagem da Úrsula Corberó, que foi inspirado na personagem da Nathalie Portman, no filme O Profissional. O Denver, que é o Jamie Lorente. O Moscou, que é o Paco Tos, pai e filho. O Helsinki, que é o Darko Peric. Oslo, que é seu irmão, que é o Roberto Garcia Ruiz. Minha preferida, a Nairobi, que é interpretada pela Alba Flores, de vis-à-vis, fazendo nova parceria com o Alex Pina. E o mais perigoso ali é o Berlim, interpretado pelo Pedro Alonso. Ele tem uma doença terminal, e é irmão do professor. Isso não foi estabelecido no roteiro, mas os atores deram a ideia, e você vê que existe algo a mais entre eles, do que um simples assalto. Os dois têm laços, eles são meio irmãos. O Berlim, ele é narcisista, autoritário, ameaça. Tem um charme ali, que eu acredito que foi inspirado nos grandes ladrões, e assaltantes europeus. E também me arremete bastante à doença, porque no roteiro original, todos eles teriam uma doença terminal. Ou seja, eles não teriam nada a perder. Então faria talvez mais sentido, mas foi tirado do roteiro. Só o Berlim tem essa doença aí. Ainda falando sobre nomes, é difícil imaginar a Nairobi sem ter o nome Nairobi, porque ela seria chamada de Valência. O Oslo se chamaria Camarões, e o Moscou seria o Chernobyl. E também foi cogitada a ideia dos nomes de serem planetas do Sistema Solar. Você imaginou? E eles já conseguem render os seguranças e invadirem a Casa da Moeda. O professor vai acompanhando cada movimento deles. Esse macacão e a máscara do Salvador Dali acabou rendendo aí muito pano para a manga, porque o pessoal se inspirou, inventou moda, virou fantasia de festa. Mas a escolha do vermelho é para se destacar em cena. Claro, o vermelho é uma cor muito chamativa. A gente vê isso, que as cenas são muito acinzentadas. Vocês já repararam? E a máscara tem relação com as ideias do professor, de rebeldia e de libertação, e condizem também com o pensamento do artista na vida real. Paralelo, temos o grupo de estudantes que está em visita ao local. Tem a Alison Park, quem faz é a Maria Pedraza, lá de Elite. Ela sofre uma espécie de cyberbullying ali, do babacão no banheiro. E ela tem uma importância tremenda na história, que eu acho meio que desnecessário, mas tudo bem. Graças a ela, mais para frente, conseguem descobrir quem é o Rio e a Tóquio. Tem a Mônica, que é interpretada pela Esther Acebo, que é secretária e amante, e está grávida do Arthur Romain, ou Arturito, para os mais íntimos. Interpretado pelo Henrique Arce. Esse cara, ou você ama ou odeia, mas eu acho que ele é um alívio cômico aqui, principalmente nessa temporada. No início, ele rejeita o bebê, rejeita ter alguma coisa com a Mônica, mas a gente vai vendo que, como ela se envolve com o Denver, ele acaba também se apaixonando por ela. Todos são rendidos, os celulares colocados nas paredes, e o roteiro vai jogando as táticas do professor, vai intercalando com flashbacks, como eles tramavam o plano, e também a relação que eles vão tendo, de amizade, que é uma coisa que não tem como fugir, e também com o que está acontecendo no atual momento. E eles trocam tiros com os policiais. Esses vidros estilhaçados, são cubos de açúcar, para podendo machucar os atores. Existe isso mesmo, e é muito usado aí nas produções. E também é estabelecido o romance entre o Rio e a Tóquio. Eu não gosto dos dois, já falei isso no outro vídeo, falo no vídeo da Casa de Papel, parte 2. E eles que tomam as mais imbecis decisões. Tem o drama dele mais para frente, com relação aos pais, de ser entregue ou não. E também os dois conseguem fazer sexo ali, na própria Casa da Moeda. E aí entra em cena a inspetora Raquel, que é interpretada pela atriz Itzar Ituno. Tem uma questão dela com o ex-marido, ela também está num ambiente extremamente machista, ela precisa se provar, uma grande inspetora, e capaz de resolver essa situação. Todos saírem, eles serem presos, e nenhum refém se machucar. O que acontece bastante aqui, é que o professor joga a opinião pública contra a polícia. Tem a mãe dela também que sofre de Alzheimer, o que é bastante relevante mais para frente. Quando o professor acaba sendo descoberto pelo Ângel, ele liga deixando mensagem na secretária eletrônica, a mãe dela acaba esquecendo. Então a gente vê pelos posts, e pelas coisas que são espalhadas pela casa, que ela sofre dessa doença. O professor quase ia envenená-la, quando ele desiste, e aí ela, ao ver a xícara no chão, nem se lembra o que aconteceu. Então ele tem noção de que ela esqueceu, e fica de boa. O Ângel, que é o Fernando Soto, ele nutre uma paixão pelo amoriro. Vamos vendo como que os assaltantes vão reagindo a esse confinamento. Quem mais provoca ali é o Berlim, quem mais é ameaçador, e sempre há discussões, um aponta a arma para o outro, isso é bem relevante para a trama. Ele tem os pensamentos filosóficos dele nas falas, sempre com ameaças, e tem a cena em que ele flagra a Mônica com o celular, e com isso ele manda o Denver matá-la, o que ele não faz. Omitem essa informação do líder, e depois tem consequências sérias. Outro personagem relevante é o Coronel Prieto, que é o retrato desse machismo, sempre batendo de frente com a Murilo, questionando tudo, e humilhando ela na frente de toda a equipe ali. Os diálogos também da Murilo com o professor são ótimos, ele está com a voz disfarçada, é óbvio, e reparem que ela sempre prende o cabelo, para dar aquela sensação de poder, de uma mulher blindada, empoderada, mas ela está muito fragilizada, ela é oprimida ali dentro. Os diálogos sempre são com questões ou sexuais, com conotação sexual, ou então referente a citações de filósofos, enfim. O professor usa muito desses joguinhos para ganhar tempo. E o grupo segue conseguindo enganar a polícia. O professor sempre queria pensar um passo à frente, já sabia o que eles iam fazer, as coisas táticas, os acessos à casa da moeda, disfarçou os reféns para confundir a polícia, para eles não levarem tiro dos snipers. E falando em casa da moeda, claro que o dinheiro é papel, não é dinheiro de verdade. E foram impressos em folhas de jornal, nada mais, nada menos do que um milhão de notas de 50 euros. E aí o professor se apresenta para a Raquel como Salvador Martins, ela está ali no bar, pede um carregador e oferece. E a gente sabe que os dois vão ficando próximos até ele se apaixonar por ela de verdade. E ela também, conforme a trama avança, ele vai se sentindo culpado em envolvê-la e ter que envolver outras pessoas nisso. Isso não devia fazer parte do plano, acredito eu. Tem as cartelas também, avisando quanto tempo de assalto, isso vai gerando uma certa angústia e corrida quanto tempo. Atenção também, cada vez que os assaltantes saem do banco com os reféns e tem os snipers prontos para atirar, só aguardando a ordem, isso é muito comum também nas outras temporadas. Eles também colocam os reféns no trabalho braçal, seja cavando, seja fabricando notas em dinheiro. Ainda tem o Sr. Torres, que é muito elogiado ali pelo Berlim e a Nairobi. Eles querem os reféns do lado deles. Para isso, é só oferecer dinheiro. Cada um ali decide o que vai fazer. Os reféns também são bem explorados aqui. Só que a questão de cavar não é bom, porque isso vai começando a criar um motim, que a gente vai ver mais para frente, que é o caso do Arturo. O vermelho também tem muito destaque aqui em algumas cenas, como eu falei. Além do uniforme, tem o telefone do professor, os origames que ele fica fazendo ali enquanto está conversando com a Murilo. E alguns planos sutis que mostram exatamente a opressão que ela sofre. Sempre que ela está sentada, todos os homens estão de pé, vocês já repararam? E cada um dos assaltantes também vai chegando no seu limite. A Tóquio se enfurece, o Denver. O Rio depois leva uma surra a mando do Berlim. Agora eu vou falar da trilha sonora. Claro que é a música Bella Ciao, que é muito conhecida aí. Ela foi composta no século XIX por camponesas do norte da Itália, que a entoavam durante os dias de colheita contra a opressão dos patrões. Ela voltou a ser cantada durante a Primeira Guerra Mundial, com uma nova letra, em tom de protesto ao conflito. Na Segunda Guerra, existe uma terceira versão, contra o governo fascista do Mussolini. Nem preciso dizer que a música fez um enorme sucesso, e aqui no Brasil tem até funk. E aí o professor segue negociando os reféns com a Murilo, e ela consegue descobrir o que eles planejam fazer. Mostra também a relação entre o Moscou e o filho, eu gosto bastante, porque o pai acredita que ele matou a Mônica, que ele fica bem mal, chega até a abrir a porta da Casa da Moeda para sair, o filho o impede, diz que a Mônica está viva, mas eles guardam o segredo, e eles ficam tomando conta dela. Tem também os reféns sendo levados para o telhado, e aí a Murilo autoriza atirarem, e acabam atirando no Arturo. Ele não morre não, e isso a deixa em maus lençóis. E isso piora bastante, porque mais para frente, é vazada uma negociação entre o professor e a Murilo, de oito reféns, mas a Murilo só quer a Alisson. Isso acaba deixando pior ainda a situação, e também ruim para a Alisson, que sofre uma espécie de rejeição dos outros reféns, porque era importante ali, era filha de um figurão envolvido na política. Eles também aprendem métodos básicos de primeiros socorros, lá na casa com o professor, o que é um pouco relevante aqui, mas a Murilo tem que mandar um médico para dentro da Casa da Moeda, para poder salvar o Arturo. É um pedido do professor. E eu destaco também a cena em que ele está conversando com a esposa, e acaba falando o nome da Mônica, e o Berlinde é o maior sarro dele. Aí o Angel consegue se infiltrar entre os médicos, só que ele acaba passando por uma situação. O Rio coloca uma micro câmera nos óculos dele, então o professor passa a ter acesso a tudo da investigação, literalmente pela visão do investigador. O que lhe rende uma grande dor de cabeça, porque a Murilo passa a desconfiar dele. E aí, numa estratégia para entrar disfarçado, o Suárez tenta ali, mas o professor muda a máscara de todos ali, o que acaba deixando a Murilo bem irritada, e ele debocha bastante deles. Tem alguns flashbacks que eu não gosto, outros funcionam bem para explicar algumas coisas, e passar mais dramas desses personagens, mas eu gosto também do entrosamento entre eles, criando aí uma espécie de grande família. E aí o Berlim é obrigado pela Tóquio a contar para o professor que ele mandou matar a Mônica, o que lhe dá uma punição, que eu vou explicar mais para frente também, porque o professor não quer ninguém morto, essa não é a ideia, não é jogar o público contra eles. E aí a Raquel consegue uma importante pista do carro usado pela Tóquio e o Rio para fazerem visitas antes da casa da moeda. Esse carro está num ferro velho. O professor pergunta ao Helsinki sobre digitais, ele não sabe nem o que é, e ele acaba tendo que ir ao ferro velho, o que rende uma cena muito tensa. Ele é perseguido pelo proprietário do local, um russo, e é preso num carro, o carro é levado por um guincho. Depois a equipe consegue chegar ao ferro velho. O professor limpa todas as digitais, claro, mas ele fica preso ali e se disfarça de mendigo. Ele urina nele mesmo, o policial chega a parar ele, mas aí ele está ali todo machucado, ou seja, ele consegue se disfarçar, engana e foge. Aí a Raquel percebe que aquele homem podia estar envolvido, ou era o próprio professor mesmo. Tem uma refém também que chama a atenção do Berlim, a Ariadna, o que rende algumas cenas assim de assédio, talvez, e abuso. É, sim, ela chega a tirar até a roupa perto dele. É uma cena bem incômoda, eu não sei qual o propósito disso, porque não fica muito claro, muita gente gosta do Berlim, essas atitudes dele aí me irritam um pouco. Também há cenas muito longas da Tóquio e da Ellison, que para mim são chatas, e a Murilo consegue fazer com que o homem do ferro velho, o russo, monte um retrato falado desse suposto mendigo. Só que o professor consegue entrar numa viatura da polícia, pega o rádio e faz ameaças a ele em russo, o que explica muito também que ele e o Berlim tenham viajado para a Rússia em busca de tratamento para a doença terminal dele. Então o homem desiste de fazer o reconhecimento. O professor havia ameaçado a família dele. E o Berlim tem um comportamento muito estranho com as mulheres. Eu comentei da Ariadna, também ele tenta enforcar a Nairobi, ele bate muito de frente com a Tóquio também. O professor colocou como castigo o botão do casaco dele no carro, lembra? Para poder descobrir a identidade dele, como castigo por ele ter mandado matar a Mônica. O Berlim fica um pouco chateado, depois mostra que a Mônica está viva. E quando a identidade dele é revelada, ele ainda é vítima de fake news, porque inventa um monte de coisa que ele não é. E ele fica ali filosofando e falando que ele é uma pessoa boa. E o nome Valença, que seria usado para Nairobi, a personagem da Alba Flores, é falado aqui agora. Que dá a entender esse plano que seria para fingir que os reféns foram mortos. Então ele fica atirando todos os reféns, gritando para poder enganar a polícia. Tem uma cena hilária, onde a Alison é hostilizada pelos outros reféns por conta dos áudios vazados. E aquele babacão que assediou ela, que fez o negócio aí do vídeo, ele tem as bolas apertadas pela Nairobi e ela manda ele imitar uma galinha. Desse jeito. Por isso que eu gosto dela. E depois ela mesmo ensina a menina a ser mais corajosa, mais valente. E aí a Muril entra na Casa da Moeda para conversar com o Berlim sobre os reféns e ver também como é que eles estão. Ela acaba também revelando para todos os outros assaltantes que ele tem uma doença terminal. Aí depois ele reúne todo mundo, faz um discurso lá, falando sobre a vida e tal, e parece que fica tudo de boa. E o professor explica que é importante atrasar a polícia enquanto eles vão fugindo pelos esgotos. Aí o Arthur já tramando uma fuga, faz com que a Alison dê um chapéu na Nairobi e se esconda dentro do cofre, o que também não dá muito certo, porque a Raquel quer ver essa menina bem. O Angel também faz amizade com o Salva, que alega ser um grande conhecedor de vinhos. Só que o investigador, já desconfiado dele, pega uma colher com impressões digitais e manda para a perícia. Ele segue para a farmácia, onde tem os registros de compras de remédios. Só ele e a Muril sabiam disso. Chegando lá, tudo foi levado, o que acaba o colocando numa cilada. E aí vai seguindo a trama. Dentro da casa da moeda, tudo parece estar correndo conforme combinado. Eles fabricando dinheiro e cavando o buraco. Aí tem um negócio ali do Hill fazer um acordo com a Muril. Só que ele lembra que o professor tinha falado que mesmo fazendo acordo, eles vão pegar muitos e muitos anos de prisão. E não é seguro confiar muito na polícia. E o Hill dá uma resposta abusada lá para a inspetora. E aí a Muril acusa o Angel de estar ligado ao professor. Ali tem muitas questões de amizade e desse amor não correspondido envolvidas. Só que depois ele é informado que as impressões são do Salva, então ele liga tudo. E aí chapadão, e mandando mensagens para a Muril, dizendo que descobriu a verdade e tal, manda mensagem para o celular, liga e também manda para a casa dela. Ele acaba sofrendo um acidente e fica em estado grave. E também tem uma cena muito legal em que a Raquel desconfia do Salva e ele leva ela lá para o lugar que tem vinhos. E ela fica depois como culpada, se sentindo mal pelo que fez. E aí o grupo de reféns consegue fugir acertando o Oslo na cabeça, deixando ele bem mal. Eles explodem uma das saídas e depois tem a troca de tiros dos assaltantes com a polícia. E é aquela cena que a Tóquio pega aquela arma e fica atirando até que eles conseguem colocar uma placa de metal no buraco e fechar tudo. Por mais que o professor tivesse planejado tudo, sempre alguma coisa sai dos eixos. Aí tem a cena hilária também, que o Arturo, indo com a intenção de levar a Mônica nessa fuga, acaba flagrando ela com o Denver. Ele fica muito revoltado, eles têm uma luta ali, um embate, e a cena que ele acerta a tesoura nas costas do Denver. E o Denver fala, você me acertou com uma tesoura de ponta redonda, Arturito? E ele, me desculpa. É ilávio, tem até meme aí na internet. E aí depois, os reféns que ficaram, tentam fazer um motim ali, mas aí a Tóquio fica muito nervosa e consegue acalmar todos ali, aparentemente. O que mostra também um flashback sobre o professor estar preocupado com o tempo que os reféns estão ali, deles quererem fazer motim, de tentar sempre mantê-los juntos e ao lado dos sequestradores, por mais absurdo que seja. O que eles querem depois é mandar o dinheiro para os reféns. Os que conseguiram escapar dão dicas ali para os investigadores, ajudando a entender mais a dinâmica dos assaltantes. Tem a cena da Murilo muito surtada por conta das pressões, dos abusos que está sofrendo psicologicamente. Ela vai caminhando em direção à casa da moeda, fica exposta, mas aí o Soares e o Prieto tiram ela de lá. E depois do professor descobrir que a mãe da Murilo tem Alzheimer, não vai acontecer nada, eles estão conversando, ele e a Murilo, quando ela tem uma lembrança junto a todas as peças, vai para onde? Lá na casa onde eles tramaram tudo e o professor tem que levá-la até lá. A cara do Álvaro Morta é a melhor. Claro, a cena icônica aí do professor e do Berlim cantando Bella Ciao, perto de terminar o episódio. De 2017 para cá, o elenco de La Casa de Papel viajou bastante para gravar a série. Foram mais de 300 locações distribuídas em sete países diferentes. Espanha, Reino Unido, Portugal, Itália, Dinamarca, Tailândia e Panamá. La Casa de Papel consegue nos fazer nos apaixonar por criminosos, entender os lados deles, os dilemas, dramas. Eu acho bem interessante. As duas partes são ótimas, elas fecham muito bem, eu gosto. Só que tem... a narrativa vai se perdendo ao longo do tempo, a gente sabe. Tem boas cenas, boas atuações, mas alguns personagens eu não gosto. Eu acho que a questão da Alison ali é chata, não acho que ajuda a trama a avançar. Gosto muito da relação da Murilo com o professor, como que ela vai ganhando importância, a personagem vai crescendo. Os personagens mais divertidos para mim são o Arturito e a Nairobi. Apesar dos absurdos, as tomadas, imbecis de decisões deles, algumas atuações exageradas, um pouco caricatas, a inteligência da polícia ser bem questionável, você se diverte bastante. Não traz algo muito reflexivo, mas a questão sim de amizade, lealdade, os ideais do professor de que os ricos têm muito e os pobres não têm nada, a ambição desenfreada, talvez. Alguns momentos se arrastam um pouco, alguns de alguns são um pouco desnecessários, quebram um pouco o ritmo, mesmo assim, é bem interessante. O ritmo, em alguns momentos, é muito bom e frenético. Eu acho que vale a pena ter uma angústia ali também, você fica um pouco apreensivo com cada passo que a polícia dá e os assaltantes precisam reagir àquilo. Mas é um entretenimento divertido sim. Não acho que seja modinha, é uma série que fez muito sucesso, merecidamente, porque é bem escrita, bem criada, tem todo um esquema ali de roteiro, as duas partes se fecham muito bem. Tiveram alguns imbecis aqui no Brasil que brilhantemente conceberam a ideia de simular um assalto vestido como os personagens da série. Meu Deus, foram presos depois liberados. E venceu alguns prêmios, melhor direção, melhor ator protagonista, melhor ficção e por aí vai. É isso aí, pessoal. Isso que foi lá, Casa de Papel, a primeira temporada. Tem a parte 2 aqui, vou deixar no card. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mais dinâmico. Se inscrevam no canal, tá bom? Como eu falei, deixa uma curtidinha aí, vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, me segue lá que eu sigo de volta. Mais dois vídeos de séries aqui pra você dar uma olhadinha. Eu acho que é isso. Um abraço e bela tchau pra vocês.